Então gente, pra fazer esse panetone trufado, eu comprei um panetone normal, vou usar barra de chocolate, eu peguei uma ao leite, também tem meio amargo, vai depender muito de como você gosta do chocolate, peguei essa que é mais fácil pra comprar e também fica muito gostoso, creme de leite, leite condensado. A gente primeiro vai fazer uma ganache pra colocar dentro do panetone, então a gente consegue usar meia caixa de leite condensado, mais uma caixa inteira de creme de leite, mais a barrinha de chocolate e também vou precisar de um pouco de creme de leite e chocolate para colocar a cobertura no panetone. Então vamos fazer, retirar a tampa, cortar e fazer esse furo no meio, que é aqui que a gente vai rechear. Agora eu vou derreter o chocolate no micro-ondas pra poder misturar com os outros ingredientes. Então, pra fazer o ganache eu vou colocar o leite condensado pra cozinhar e vou jogar duas barras de chocolate derretida aqui dentro, depois quando desligar eu vou jogar o creme de leite. Depois do ganache pronto, agora chegou a ver... Eu espero o ganache esfriar pra colocar, mas como eu tava gravando eu coloquei assim mesmo, então espere aí ele esfriar um pouquinho. Depois o resto do panetone que sobrou eu coloco de volta ali, preencho também a parte de cima com mais ganache e uso a tampinha do panetone e tampo de volta. Depois que esfriou, chegou a hora de fazer a cobertura. Essa cobertura que eu tô mostrando pra vocês é do chocolate derretido com creme de leite, mas dependendo da quantidade de creme de leite que você vai colocar, a cobertura não vai secar. Se o seu panetone, você for embrulhar o panetone de volta, eu não te aconselho a usar essa cobertura. É melhor você usar um chocolate mesmo derretido e jogar por cima, ou usar algum glacê que ele seque, né? Que ao contato com o plástico ele não fique grudado. Se você escolheu a opção da cobertura que vai secar, agora é só esperar secar pra poder embrulhar. Agora eu tô cortando o outro panetone pra vocês verem como que fica o recheio. Esse recheio vai depender da quantidade que você coloca da ganache, né? Quanto mais você coloca, mais recheio você vai ter. E olha só como é que fica o panetone. E fica uma delícia, gente. Faz aí na sua casa. A gente gosta de comer ele bem geladinho. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no meu canal. E me acompanhar nas minhas redes sociais. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!